Música Terminam hoje as inscrições para o Hackathon Eco TI 2015. O Hackathon é uma maratona que reúne hackers, programadores, desenvolvedores e inventores para criar projetos que transformem informações de interesse público em soluções digitais. As informações com a repórter Amanda Branches. No desafio deste ano os alunos terão que apresentar soluções para o tema mobilidade urbana em Londrina. Luiz Carlos Albuquerque é presidente do Arranjo Produtivo Local de Software de Londrina e Região que é um dos realizadores do evento. Luiz, por que foi escolhido esse tema este ano? Nós conversamos em algumas áreas, alguns departamentos da prefeitura de Londrina sempre pensando que teria que ser um tema ligado ao nosso município. conversamos também com a parte de telecomunicações e aí na sequência conversamos com o pessoal da CMTU e o IPU que aí nos trouxeram algumas demandas daquilo que poderia solucionar alguns dos problemas locais. E de que forma a maratona será realizada? Ela vai acontecer nos dias 20, 21 e 22, começando no período da noite às 18 horas. A duração da competição é de 36 horas, ou seja, ela vai acabar por volta das 20 horas do dia 22, que é o domingo. E de que forma os aplicativos vencedores estarão disponíveis à população? Uma das possibilidades é que alguém como investidor possa adquirir essa ideia e depois escalar e colocar no mercado ou mesmo a Sercontel Participações, que é do grupo Sercontel, ela já se ofereceu que se a solução for relevante para a sociedade e ela pode entrar também como sócia desse grupo ou dessa empresa que vem a ganhar. Como que os interessados podem se inscrever? Nós temos um site, o nosso site ligado ao EcoTI, que é o próximo evento que vai acontecer aqui em Londrina. Então quem entrar em EcoTI barra Hackathon vai poder se inscrever, olhar o regulamento e acompanhar algumas informações importantes, inclusive a obtenção de dados para começarem a preparar seus aplicativos para o dia da competição. Legenda Adriana Zanotto